Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar a vocês o plantio de amendoim para quem nunca viu como é que se tira amendoim, como é a planta do amendoim eu vou mostrar tudo aqui, vou mostrar o tempo de tirar, que são 3 meses geralmente as pessoas plantam amendoim no mês de março ou abril porque são 3 meses para ele estar tirando ele então se plantar em abril você tira em junho, se plantar em março você tira em junho então é uma safra rápida para você plantar e colher então vou mostrar um pouquinho aqui do plantio mas antes pessoal, por favor, se inscreve no meu canal, compartilhe, ative o sininho para vocês sempre, sempre ter vídeos novos e eu venho agradecer a vocês que estão comentando o meu vídeo vocês que estão compartilhando, vocês que estão se inscrevendo agradecer primeiramente a Deus por tudo o vídeo aos poucos está crescendo e aí vamos no vídeo é um vídeo rápido, basta para você saber o que é o plantio de amendoim para você ver o que é a planta aqui geralmente a gente só conhece a base, né? então vou mostrar a planta aqui pessoal, o pé da amendoim parece uma planta eu não sei o nome como é da planta, mas parece bastante aqui como eu falei para vocês em 3 meses você já pode estar colhendo vou começar a botar florzinha já isso aqui tem um mês de plantado 1 mês você já pode, ou 13 meses você já pode estar colhendo e aqui como a gente está no verão ainda, né? estava fazendo muito só estava muito quente a gente já estava preocupada porque não tinha chovido bastante para para ele crescer e brotar já estava muito preocupada tem muita amendoim pessoal aqui se tirar aqui se chover bastante esses 3 esses meses aí dá para tirar uns 150 sapos de amendoim passando ali o tio da minha esposa tem muita amendoim então geralmente aqui é 3 meses para você tirar ela tinha botado um adubo um adubo 1010 1010 é aquele adubo se você colocar na planta e não chover ele mata você pode estar colocando também um adubo natural um adubo de galinha o nome de boi e tem também aqui o milho o pé do milho o pé do milho demora um pouco mais o pé do milho demora 5 4 a 5 meses para ele estar botando porque ele se planta ele em março e só vai cair ele lá em junho julho que ele está bom demora um pouquinho mais aqui tem muito amendoim plantou ali está muito bonito pessoal muito bonito mesmo choveu dois dias e o amendoim já ressaiu tem muito amendoim tem lá na ponta lá amendoim tem lá embaixo tem mais plantado ali plantou muito amendoim então pessoal é um vídeo básico rápido só mostrar para vocês para quem não conhece o que é amendoim espero que vocês gostem espero que vocês vai ver aqui no meu vídeo se inscreve ative o sininho compartilhe o vídeo bastante espero que vocês tenham gostado valeu é um vídeo rápido basta para mostrar mesmo o que é o plantio de amendoim valeu até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau